Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E hoje estou aqui com o meu Octane e com alguns itens da caixa do evento de verão. Eu coloquei a roda da caixa, o Decalc aqui do King Kong também da caixa, o Bush e também aquela explosão de Go, manos. Por quê? Eu quero ver se esses itens me dão sorte aí nas ranqueadinhas, né? Os itens da nova caixa aí do evento de verão. Então vamos lá, mano. Assim que achar uma partida ranqueada, obviamente eu estou com a Alpha Console, tá ligado? Então é isso, mano. Assim que achar a primeira ranqueadinha aqui, eu volto com vocês. Vamos lá então, aqui achou a primeira partida. Eu coloquei só 3x3 solo stard, porque... Eu preciso recuperar meu rank, né? Só tem negro de console aqui, mano. Só eu e o Chop. Eu e o Chop ali do PC. Bom, vou ter que ir no kickoff, né? Não tenho muita escolha. Kickoffzinho aqui. Nossa, lagzão. Fala, teammate. Ok, deixa que eu vou então. E é gol? Ok. 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 Thanks. Ninguém foi na bola, achei muito estranho. Nem do meu time. Ah, tinha um cara off lá do time deles, eu acho. É, acho que esse cara ali estava off. O de trás ali, não sei. Mas que esse gol foi estranho, foi. Logo aos 6 segundos. Acho que eu vou na bola. O cara até mandou take the shot. Então acho que eu vou, né? Ah, o cara vai tirar. Ok, vai teammate. Nossa, mano. O cara achou que estou para o lado, velho. Boa. Nossa, mano. Sai daqui, hein. Aê, mano. Nice. 2x0 já. Muito rápido, mano. Você é louco. Essa partida está estranha. Dois gols logo de cara, assim. Sem mais, sem menos. Que pauladinha. Tem até dois caras com 0 pontos ainda. Tipo, só passou 20 segundos de jogo. Vai lá. Vai que é tua. Vai que é tua. Ah, mano. Sorry. Sorry. Minha culpa, minha culpa. Eu achei que o cara ia encostar de novo ali. Ele não encostou. O cara só mandou a bicuda, né? Take the shot. Então eu vou aqui no boost. Nossa, o cara foi, mano. Lá do outro lado. O cara tirou. Tá, meu time é um pouquinho ofensivo. Eu já percebi isso. Tem que tomar cuidado um pouquinho na defesa, assim. Com times ofensivos. Boa. O cara vai atirar lá. Nossa, mano. A bola deu um delayzão. Ó, o cara está atrás de mim. Cuidado. Boa. O cara vai voltar. Não. Tá, não vai dar em nada esse pinch do cara. Nossa, mano. O cara... O que foi isso? Sem boost. Sem boost, mano. Eu não sei como é que eu não peguei esse boost que estava aqui. Alguém pegou. Boa. Vai lá, vai lá. Só da bicuda. Nice. Nice, meu garoto. Isso aí, mano. 3x1. O cara fez um lance solo ali. E deu só. Ó, semi-pro, mano. O cara é semi-pro. Obviamente que é... Que é conta smurf, né? Calma. Nossa. A bola foi pra área. Vai. Boa. Ok. A bola vai quicar. Ah, não. Trolei. Sai. Nossa, mano. A bola não quicou ali quando eu chutei. Aê. Nice block que eu dei agora. Ah, tentei passar pro cara do meio. Mas foi muito na frente. Pode ir. Nice. Nice. Agora é a gol. Nice. Nice. Eu nem sei o que aconteceu ali. A bola deu um lagzão ali no... Deixa eu até ver isso. Ah, tá. Foi só um block mesmo. Só um block. Acho que eu vou na bola. Acho que eu vou na bolita. Tocar ali. Sem boost mesmo. Fala, time. Boa. Ih. Toda a tua. Meu garoto. Ah, mano. Esse segundo toque foi cagado. Ó, os dois foram na bola. Sou obrigado a voltar, né? Trolei. Nice. Nossa. Não, não creio nisso. Esse gol foi bizarro. Tirar a bolinha. Ô, o cara errou. E o cara deu o fake do fake. Ah, mano. O cara é o mestre do pinch. Deixa comigo, brother. Ok. O cara falou que ia pegar ali. Mas é que... Já não dava mais tempo de eu... Tirar meu carrinho, não. Deixa eu voltar. Tirar novamente. Pegar o boostzão aqui. O cara pegou, ok. No problem. Go. Nice time. Isso aí, mano. Aí o meu time entrosou de vez. O cara foi ali. Ó, calculou o kick, mano. Foi esperto. Foi esperto o que tem ali. Vamos lá. 5x3. Tudo pra ser uma vitória. Sai bolinha. Eu tô sem boost ainda. Boa, jovem. Aí é gol. Nice. Great pass. O cara foi muito bem no lance. Ele tirou certeiro ali. Deu pra pegar a bolinha. Só chutar pro fundo do gol. 6x3. É só não trollar. Tem que trollar muito feio pra perder essa partida, né? Aí, deram farfait. GG, então. Vitória aqui com os itens da nova caixa. Será que a nova caixa dá sorte? Pelo jeito sim, hein? Vamos lá. Só tem cara do PC agora. It's me, bob322. Olha o nick do cara. Olha o cara. Vai ficar na parede. Ih, mano. Ih, mano. Vai. É que antes ainda, lá atrás, eu queria ter chutado a bola. Uma coisa que eu não gosto do Neo Tokyo é porque eu sou cego demais nesse mapa, mano. Eu não consigo ver, tipo, o cara que é do time. Ah, errei. Uh, ferrou. Caramba, eu tô abicu. Meu Deus, que azar. Que azar, mano. A bola bateu um travessão e deu no cara e entrou. Tipo, o cara meteu uma bicuda, né, mano? Vamos lá. Dá pra reverter a situação aqui. Boa, teammate. Isso aí. O cara vai chutar. Hum, tirei mal. Vou pegar o bocheco. Nossa, mano. Achei que ia tomar gol. Boa. Ih. 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 Tirei. Só fazer, time. Vai, vai, vai. Só fazer. Nossa, mano. Se o meu time não fizesse gol, aí não tinha nem como, né? Eu tirei dos dois ali e ainda atrapalhei o goleirão lá. Não sei se ele ia defender. Acho que não, né? Mas... Ainda dei uma atrapalhada. Farfait, mano. Farfait, mano. Farfait. What the fuck? Ok, boa. Que bom que ele foi, porque... Se não... Vai lá, teammate. Boa. Uh. Ok, deu pra explodir o cara. Vai lá, teammate. Boa. Nossa, mano. O que eu fiz agora? Meu amigo. Eu fiz uma coisa... Great Pass. Now can we forfeit? Ah, acho que eu sei. É porque o outro cara deu forfeit. Você não fez nada. É porque o outro cara deu forfeit antes. Acho que é por isso. Os caras estão discutindo ali. Tirar do cara. Chutou. Vai. Hum. Ah, não, mano. Olha a bicuda do cara. Se fosse gol, seria um golaço. Vou falar real. Porque foi uma bicuda... Aquela famosa, né? Sai. Nice. Achei que o cara tinha chutado o goleiro. Ah, toquei mal. Deve ter deixado pro cara do meu time. Tô zeradão. Boa. Ai, tô muito zerado. Nem os pés de time aqui direito. Aí, peguei boost. Aí, deu pra dar o toque. Quase que eu erro. Nice, teammate. Ai, errei. Trolei. Sorry. Eu devia ter deixado o meu time. Porque eu tava numa posição um pouquinho pior ainda pra fazer o gol. Cheguei muito rápido. Nice. Se os caras do time desejam ir na bola, acabaram que nem foram. Vai lá. Boa. Bicudona, mano. Que que é isso? Nossa, mano. Esse kick. Ah, acabei dando o passe pro cara. Mano, esse kick, velho, é pra trollar todo mundo, né? Sorry. Olha esse kick, mano. Nossa, a bola saiu, tipo, 3 metros da parede. Tinha nem o que eu fazia. Se bem que eu toquei pro meio, mas o cara tava preparado. Parece que ele leu o meu passe, né? Tipo, ele pensou. Hum, o cara vai dar o passe. Eu não sei o que os caras do meu time tão falando ali em dar forfeit, velho. Não tô entendendo, mano. Que bicuda. Nossa, só fazer. Não. Tô sem embuste. Ainda funcionou como passe. Quase. Nossa, achei que os caras iam errar. Se eles errassem ia ser engraçado. Gol. Nice. O cara só parei de fazer o golzinho. Famoso gol do kick. Famoso gol do kick. Nossa, foi gol contra, na verdade. A bola nem ia entrar, né? O cara fez um gol contra ali. Ah, é GG. Não tinha nem o que fazer. GG, então. Vitóriazinha aqui. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Os itenzinhos aqui na nova caixa, mano. Pra falar real, esse decalque não é tão feio assim, não, mano. Eu gostei até dos detalhes aqui dos coqueiros e do King Kong aqui, mano. Muito louco. Enfim, mano. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar seu like pra não custar nada. Me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou, um pequeno abraço. E eu fui. E eu fui. E eu fui. E aí